Bom, então antes da gente suspender a sessão para os senhores formularem a segunda rodada de ofertas, nós vamos distribuir essa planilha com os preços da primeira rodada, nos imprimir e distribuir para os senhores. Eu gostaria de fazer um aviso, que é muito importante, no sentido de prevenir qualquer erro na segunda rodada das ofertas, porque nós temos uma regra digital.